É, você tem que fazer o joguinho, tem que falar tudo o que eles querem ouvir, porque se falar o que realmente a gente sente e pensa, tá lascada a coisa, vai acontecer isso mesmo, além de sofrer o ostracismo, ainda vão falar que você tá maluco, tem que fazer terapia, que tem que passar com psiquiatra, com psicóloga, etc, etc, né, passar com os caras que estão mais doidos do que nós. É, a negada vai falar, ó, o cara é maluco, você não vê o cara é maluco? O cara sempre foi maluco, ó, olha o jeito que ele pensa. Porque também, cara, assim, a gente não consegue muito compactuar com a coisa, né, foda, cara, é foda. O duro, velho, sabe o que é duro? Que eu já passei pela depressão e não dá pra você falar, por exemplo, que você não sente nada e que você tá mal porque você não sente nada, você entendeu? Esse que é o pior. Você não sente nada porque você constatou, velho, é uma coisa que tá aí, entendeu? Fato, e você não tem mais um mimimi sobre o fato, e você também não fica mais pensando sobre o fato. Ai, coitado, não tem mais nem isso, você entendeu? Então, mas os caras acham que a gente tá com depressão, que a gente é frustração, é amargo, como já se viu, com tanta beleza, né, você tem dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, você é perfeito, olha, você é bonito, olha, não sei o quê, quanta gente queria estar na situação que você tá. E vem com essas conversas, né, porque, na verdade, o que eu vejo, quando eles vêm com essa conversa, é pra eles acreditarem nisso, porque no fundo você nem sente a mesma coisa, só que não tem coragem de falar. É aquela coisa, a gente foi, é uma criação que a gente teve, né, dentro do sistema aí, que é aquela coisa de segredos e mentiras, cada um com o seu, e é pra fazer bonito, é pra, né, aquela coisa toda. E aí quem fala realmente o que tá sentindo, que ali é taxado de várias coisas, né. A gente consegue quase nada, compactuar, e quando você compactua, você tá sendo hipócrita. Aqui, no caso, quando eu concordo com algumas coisas, eu tô, eu sou bem hipócrita, porque já teve vezes de eu falar o que eu pensar e dá confusão, entendeu? Então, ou eu só escuto e não falo nada, que é realmente, normalmente é isso que eu faço, ou quando eu, ou então, quando eu falo, eu falo, eu minto, eu sou bem hipócrita, tá bem falsa. E isso é um veneno pra cá, aqui. É um veneno, porque eu me sinto mais mal ainda, que aí ainda, já não basta o mal-estar por si só, e ainda vem acréscimo de fora, doação de fora, a gente acaba aceitando essas doações de fora, porque você tem, você tem o convívio aí que não dá pra jogar fora, né, descartar, você tem que ter, tem alguns, a maioria dos convívio são obrigatórios. Não é uma coisa que você escolhe, isso é obrigatório, guerra ou de herança, né, então você vai ali. E aí é aquilo, né. E nessas tiradas, eu vejo a total falta de respeito. Talvez eles também se sintam desrespeitados quando a gente fala as coisas, provavelmente, mas assim, aí você vê que você não tem respeito nenhum, né, você não é parâmetro nenhum pras pessoas de... E aí o que a gente acha que tá ao verso é o parâmetro pra elas, né. É bem aquela música do Nando Reis, né, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou. E aí quem repara é que é taxado de tá ao contrário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí